Fique agora com o concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e El Barra Malho pelo projeto Sinfônica Pop. E se você quiser rever o programa de hoje, tem reprise quinta-feira, às 11 da noite. E todo o conteúdo do programa fica disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br harmonia.tv Até semana que vem! Tchau! 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 Ainda de mim, o que é que eu posso fazer? Saudade de tu, meu desejo, Com saudade do beijo e do mel, Do teu olhar, carinhoso, Do teu abraço e gostoso, Passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, O teu amor é gostoso e faz, Deu cheiro e dá prazer, Estou com vocês, estou nos braços à paz. Ainda só nunca viaja, E vai buscar meu, meu bem querer, Não dá pra ser feliz, feliz assim, Ainda de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo, Tô com saudade do beijo e do mel, Do teu olhar, carinhoso, Do teu abraço e gostoso, Passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, O teu amor é gostoso e gostoso demais, O teu cheiro e dá prazer, Quando estou com vocês, Estou nos braços à paz. Tem só nunca viaja, E vai buscar meu, meu bem querer, Não dá pra ser feliz, feliz assim, Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você, O teu amor, O teu amor é gostoso demais, O teu cheiro e dá prazer, Quando estou com vocês, Estou nos braços da paz. 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 O danço dessa solidão Esparra coisas sobre um chão de gênero A meros devaneiros tolos a me torturar Fotografias recordadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu cartão Agora pego o caminho na lua Vou anoclete outra vez Pra sempre fui acorrentada No seu calcanhar Meus 20 anos de boy Pede sobre ele Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao bando dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Tô indo embora Tô indo embora No mais, no mais, no mais, no mais No mais, no mais No mais No mais No mais No mais Ah, 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 ah Um velho cruza a soleira De botas longas, de barbas longas De ouro, o brilho do seu colar Na laje fria onde parava Sua camisa e seu aforde de caçador Ó meu velho indivisível Alvorai Ó meu velho indivisível Alvorai Neblina E pior do que cometa Alvorai Alvorai As pessoas que evitar Mas que pedem sua vida Sua alma Na altura que mandar São os olhos Se eu calei Se eu calei Foi de tristeza Você cala por calar E calado O bem A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Uuuu 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 Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira Qual fogueira de São João Eu perguntei Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Que prazer Que prazer o que formaria Nem me perde plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazã Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazã E ter mesmo a asa branca Bateu nas asas do sertão Então se eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, rosinha Perda contigo Meu coração Hoje longe Hoje longe Muitas léguas Na mais triste solitão Espero a chuva Cair de novo Cair de novo Pra me voltar No meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar No meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore não Eu voltarei Viu Meu coração Eu te asseguro 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 Só tens agora Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro De voltar De voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacapana Esta semana Ao mar Sou eu Com a perversa A juventude do meu coração Que só entende o que é cruel e o que é achim E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento, oitavo andar, abre-me braça E grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu, sou eu, sou eu No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar sou eu Como é perversa a juventude do meu coração Quem só entende o que é cruel e o que é paixão A juventude do meu coração A juventude do meu coração A todo mundo eu dou psico Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva-se a dar psico Sabia ficar tão bem A todo mundo eu dou psico Oh, psico Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva-se a dar psico Sabia ficar tão bem Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho Alivia a minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que tanto andas no mundo Por onde ainda, meu amor Sabia Ah, 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 ah A todo mundo eu dou psico Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio A dar psico Sabia ficar tão bem A todo mundo eu dou psico Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio A dar psico Sabia ficar tão bem Tendo o coração vazio Tendo o coração vazio Alivia a minha dor Alivia a minha dor Alivia a minha dor Tendo o coração vazio Tendo o coração vazio Tendo o coração vazio Tendo o coração vazio Toda junto é seu amor Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Guardando Das terras Voltando pelos certos dos amigos Que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mas está sempre para gritar Aue, 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 aue Aue, aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue 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 O que é isso?